Fala pessoal do canal, tá começando aqui um programa especial, um programa muito especial que é o programa de Boxing isso mesmo não é unboxing, é Boxing o Boxing da Ragnabox, onde eu vou enfiar as coisas na caixa eu vou mostrar pra vocês o que é que o Robson, cara que foi o vencedor do sorteio da Ragnabox, vai levar pra casa na verdade ele não vai levar pra casa, vai chegar até a casa dele porque eu vou botar isso aqui no correio e aí vocês vão ver o quão legal foi a Ragnabox desse ano eu acho que eu não vou conseguir superar isso agora em 2018 as caixas do ano passado foram muito legais mas essa de 2018, prêmio de 2017, tá realmente incrível Robson, espero muito que você curta, tá? espero muito que você tenha curtido, afinal de contas só vou liberar esse vídeo depois que você tiver recebido afinal, a graça é ter essa surpresa mas espero realmente de verdade que você tenha gostado do presente, cara que é, assim, de coração, é com todo carinho que a gente faz isso que eu faço isso, basicamente, tudo aqui, eu correr atrás lógico, tem alguns presentes, alguns brindes aqui também que foram proporcionados por alguns amigos mas vamos lá vamos começar com o fantástico Ed Baines e o Gal Freese ah, cara, esses dois são incríveis o Ed Baines dispensa comentários, artista monstruoso, fantástico, fabuloso e o Freese, cara, é um cara que tá trabalhando no estúdio do Ed Baines e é um cara incrível, tá? conheci os dois na Comic Con eles tinham visto o programa que eu fiz sobre eles e tal sobre eles, não, sobre o Ed Baines sobre o Nini Ariel falaram, pô, que legal que tu fez o vídeo e tal, não sei o que e eu tinha comprado Nini Ariel, tinha comprado pôster lá na hora comprei, ah, cês viram, cês acompanham o canal, cês viram tudo isso e aí, cara, o Freese me enviou posteriormente mais alguns materiais do Nini Ariel pra eu sortear e aí, obviamente, além das edições que eu tinha comprado a mais que eu ainda não mandei, mas vou mandar pra alguns amigos do canal quem vai ganhar já sabe, tá? eu recebi algumas coisas que eu vou mandar agora pro Robson começando, obviamente, com a própria edição de Nini Ariel um material imperdível e incrível, cara eu fiz review aqui no canal fiz review, na verdade, antes de ter a revista não foi um review, foi um preview lá quando eu ainda tava no Catarse e depois de lançado eu fiz um review tá curioso? porra, dá uma olhada no review e vai no Facebook do Nini Ariel digita Nini Ariel no Facebook, cê vai encontrar a página e você compra esse material direto com o Ed Benes é um material totalmente desenhado e escrito por ele uma HQ de ação com um alto toque de erotismo incrível material imperdível, tá? e aí, Robson? tu tá levando tua Nini Ariel bonitona e não é só isso tu tá levando aqui esse printzinho aqui tá? que eles mandaram pra mim, fantástico e aí, tá indo pra você esse print que, na verdade, é a primeira arte que deu origem à Nini Ariel a partir daqui que se começou a criar a mitologia Nini Ariel e finalmente saiu a revista cê vai levar também esse outro print aqui ó ah, bonitão se amarrou, né? isso tem mais, tem mais tem um pôster um pôster, Rodrigo? tem um pôster do Nini Ariel, cara vamos lá um pôster que eles mandaram pra mim, ó é, Robson, se deu bem Nini Ariel arrebentando sabe aí, vai ser difícil superar o boxe desse ano já que o Ragnarbox já começa com o Nini Ariel mandado diretamente do Ed Baines pra minha casa então e tem essa coisa fantástica aqui, cara que é um sketchbook do Ed Baines autografado pelo próprio, tá? esse autógrafo aqui do Ed Baines, Robson não é de mentira não, tá? ele autografou de verdade então você tem aqui sua ediçãozinha do sketchbook com arte monstruosa do Ed Baines tá? autografado pelo próprio Ed Baines incrível, fantástico e extraordinário né? cê ligou? ah, cara tem cada arte aqui que eu não posso mostrar pra vocês mas tem umas artes aqui realmente espetaculares tem umas que dá pra mostrar outras que não mas material incrível entra lá em contato com o Ed Baines pelo Facebook do Nini Ariel e vê se eles ainda tem o sketchbook caso vocês consigam comprar ainda vale muito a pena pegar que é realmente muito bacana e pega também o Nini Ariel então vou botar aqui dentro da revista tá? pra não amassar e tem aqui a primeira parte do seu Ragnarbox a segunda parte, cara fica por conta do Kleber da Bag & Board Brasil o que que é Bag & Board Brasil, Rodrigo? é uma empresa que tá vendendo os saquinhos plásticos tão comuns que a gente usa pra colocar as revistas, né? ela tá vendendo os saquinhos no formato exato das revistas e com um plus que é justamente um cartão um papel cartão no formato da revista que faz junto com o saquinho, tá? eu já mostrei pra vocês como é que funciona tá aqui, ó essa versão bonitona que o Kleber fez e mandou pra gente que é uma versão exclusiva do canal que tem aqui a logo do canal exclusivo para sorteio e tudo mais do Barbo de Odin tem 25 unidades aqui pra você, Robson você vai poder guardar 25 revistas e esse papel cartão serve justamente pra evitar que a revista dobre então sua revista vai ficar extremamente bem acondicionada aqui não vou abrir não deixa aqui que vai ficar direitinho vai ficar show de bola não vai amassar mas muito legal tem aqui também um adesivinho que o Bag & Board lá do Kleber mandou e caso você esteja interessado vai em www.bagandboardbrasil.com.br vai ter aqui embaixo esse link você vai lá e veja como você vai comprar esse material tá é um material muito bom cara que a revista realmente evita do nosso formato americano dessa revista de 52 páginas ficar amassando ajuda a proteger mais junto com isso o Kleber mandou também esse rei Conan bonitão aqui espetacular a Cidadela Escarlate material muito maneiro da Mythos um encadernado capa dura bem bacana que vai junto com tudo isso pra casa do Robson então Robson já se ligou que a tua caixa tá foda né mas não para por aqui não não acabou ainda porque nós temos alguns outros materiais muito legais e o próximo é esse daqui um material que eu já fiz review no canal e um material de altíssimo nível pra quem quer ler uma ótima HQ de ficção científica Quad é um quadrinho que traz quatro histórias de ficção científica cada uma escrita e desenhada por um artista aqui a gente tem o Diego Sanches o Aloysio Santos o Eduardo Skoll e o Eduardo Ferigato fiz review dessa edição aqui da número 1 e quando eu fui na Comic Con Experience do ano passado eu fui lá na mesa deles e resolvi comprar toda a coleção e aí tinha uma promoção se comprasse a coleção inteira saia mais barato só que eu já tinha o número 1 falei porra se dane me dá o número 1 de novo que eu vou mandar pra alguém na Ragnar Box e aí obviamente o Robson foi o contemplado Robson tua edição cara tá autografada e com uma pequena sketch de dois artistas aqui infelizmente no momento tá eles escreveram valeu Rodrigo afinal de contas fui eu que comprei e ficou escrito aqui Rodrigo na capa mas eu acredito que você não vai se importar com isso afinal de contas você levou uma edição bonitinha pra casa autografada e com duas artes bem bacanas tá duas sketches bem bacanas dos personagens no material realmente muito bom eu acho que esse material atualmente está vendendo no próprio site deles da Quad tá dá uma olhada no review que eu fiz que é algo que realmente vale a pena você dar uma conferida mas mais uma edição aqui bem bacana que o Robson vai levar Robson vou botar o pôster dentro aqui da Quad que aí não vai amassar tá olha que legal pá não coube faltou um pedacinho faltou um pouco depois eu vou dar um jeito desse aqui e maneiro pra tua casa acabou Rodrigo é isso que o Robson vai levar? não ainda não acabou porque Robson também vai levar Pato Donald a cidade fantasma de Cal Barclay material muito 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 foda viram que está bem variado isso aqui gente foi de ficção científica HQ erótica tem mais coisa ainda não acabou isso aqui é a coleção do Cal Barclay material incrível que a Editora Abril está lançando e eu comprei isso aqui repetido se vocês acompanham os unboxings do ano passado vocês viram que eu comprei repetido eu falei ah cara isso aqui é tão bom que eu vou dar pra alguém óbvio e aí entrou na Ragnarbox por que não? a cidade fantasma é mais uma das edições eu fiz review da edição da primeira edição que saiu da coleção do Cal Barclay infelizmente eu dei uma segurada e não estou comprando mais volumes porque está complicado comprar tudo né mas se você quer um quadrinho assim diferente pra ler alguma coisa diferente mesmo e de altíssima qualidade dê uma olhada nesse encadernagem do Cal Barclay que são obras incríveis eu espero que você não tenha e que você curta esse material Robson porque isso aqui é realmente muito bom tá isso aqui é uma obra prima material foda muito legal e agora vamos pra mais uma das edições não é bem um quadrinho na verdade não é nada de quadrinho mas eu achei isso aqui tão foda que eu falei eu fui na banca comprei e falei porra eu vou comprar mais um e vou botar na Ragnarbox e aí eu comprei dois e um vai pra casa do Robson óbvio Tolkien pelos lendários irmãos Hildebrand olha que fantástico cara essa obra enorme aqui da editora mitos tá traz pra gente em capa dura papel cocheio uma edição toda bonitona as fantásticas e clássicas artes dos irmãos Hildebrand que fizeram toda uma ilustração a respeito do mundo do Senhor dos Anéis do Hobbit e tudo mais toda a obra do Tolkien e aqui a gente não tem só as ilustrações a gente tem todo o processo criativo dessas ilustrações então assim como Alex Ross faz pra confecção pra criação das capas e das revistas dele eles mostram aqui a sequência de fotos que eles usaram como referência eles mesmos se vestiam lá de Gandalf tal pra ter uma referência visual pra fazer a pintura e são obras muito muito bonitas é um material incrível bem interessante bem curioso e porra cara tem como não gostar de ser rosa eu sei que tem gente que não gosta mas eu acho isso aqui tão fantástico cara eu achei isso aqui tão incrível que eu comprei mais um então Robson espero que você curta mesmo isso aqui espero que você curte sem as anéis você curte isso aqui já vai ser muito muito legal tá acabando agora sim a última coisa e e tão aguardada e eu sei que tu queria porque tu falou que queria num dos programas e eu lembro cara eu lembro as coisas Doomsday Clock número 1 de 12 a edição americana com a capa lenticular do Rochard ó ó ó ó ó ó que foda olha só isso mesmo e aí cara na viagem que eu fiz agora nas férias pros Estados Unidos eu comprei a Doomsday Clock número 1 e trouxe uma repetida para botar na Ragnar Box e aí não teve jeito o Robson levou pra ele essa capa fodásica aqui então tem de tudo aqui cara eu espero de verdade que você goste tá Robson espero que você curta tudo que veio aqui que é assim de coração com todo o carinho que a gente faz isso aqui não tem o canal não tem vários patrocínios e e apoiadores e tudo mais teve o Kleber que mandou com porra super solista que super gente boa mandou pra gente os saquinhos e o quadrinho do Conan pra dar essa incrementada aqui na Ragnar Box de todo o carinho lá do pessoal do Ed Baines Studio do próprio Ed Baines que é fantástico e do Léo Frize que foi extremamente simpático e carinhoso com o canal de vez em quando ele tá aqui tá aparecendo aí nos comentários e tal que ele é incrível também mandando pra gente o Nineriel e o Sketchbook e o resto cara eu fui comprar mesmo porque o canal aqui é isso aí vocês acompanham comentam tão sem presentes e é tão legal essa interação que eu tento uma vez por ano não dá pra ficar fazendo sorteio o ano inteiro mas uma vez por ano juntar e fazer alguma coisa legal pra vocês tá essa vez foi o Robson ganhou ano passado a gente teve três vencedores vamos ver como é que esse ano caminha e no final do ano quem sabe a gente consiga fazer de novo três rags na box mas se tiver uma vai ter uma bem legal e alguém vai sair bem feliz isso aí tá bom espero que vocês tenham curtido e principalmente Robson espero que você tenha curtido tá parceiro valeu e deixe seu comentário aí deixe seu agradecimento ah o canal é muito bom e tal isso é o que motiva isso é o que motiva a gravar de madrugada a virar a noite porra tendo que trabalhar no dia seguinte pra fazer programa a ler quadrinho em pé no trem no ônibus pra porra conseguir fazer review de noite quando chegar em casa é esse tipo de coisa que a gente vai se esforçando porque eu sei que tenho a resposta de vocês porra teu canal é muito legal esse vídeo ajudou bastante e a graça realmente é essa porque eu não ganho nada com esse cara é só o carinho e a amizade de vocês tá a graça aqui do canal é justamente sermos um grupo de amigos e eu considero vocês realmente meus amigos a ideia aqui realmente é só essa é bater papo sobre o quadrinho bater papo sobre as histórias e isso é isso a minha ideia tá totalmente focada nisso e eu acho que tá funcionando eu tô curtindo bastante tá bom? então foi isso chega aqui foi mais aqui foi mais unboxing do Higra Box comigo Rodrigo um abraço e até a próxima tchau tchau